então galera estamos aí com mais um vídeo no canal dando algumas explicações para você então galera observando aqui uma peça danificada certo aí vem a segunda explicação de por que a máquina bate só para um lado como que a máquina pode bater um lado só se antes batia certinho estava tudo ok bom um dos detalhes já expliquei no outro vídeo aí pessoal esta peça aqui é uma das que mais complica e faz a máquina bater para só para um lado bom aí temos outros detalhes que a gente precisa explicar para vocês porque a máquina começa a batar batendo bem de repente vira só para um lado aí você pega e segura com a mão lá bem forte ela bate para os dois lados tenta ir para os dois lados isso significa que o capacitor da sua máquina fraco certo esse bota no capacitor com as mesmas características que está marcado aqui geralmente do lado do motor aqui ó o motor da máquina ele tem aqui ó as características do seu do capacitor você pode vir aqui olhar bem que você vai enxergar aí o capacitor quantos quer ver vai se dá assim como é se dá e também difícil chegar aqui né não dá para ver assim mas se você pegar de perto assim sem sem a luz aqui ó sem a luz e aí ou talvez com uma lupa se você não enxerga muito bem se enxerga bem consegue tranquilamente tá ó um capacitor aqui já nós temos aqui as descrições tá do capacitor o valor dele 45 microfarad tá ou seja parece um uf ali tá você vê a letra uf mas é é 45 e 45 microfarad ou você entende por uf pode ser 45 microfarad que é mesmo que 45 uf 250 volts tá 250 volts bom então o que eu quero dizer para você é o seguinte em alguns casos bate só para um lado porque o capacitor está ruim mas daí se você vier aqui e fazer isso aqui ó com ela desligada para um lado e para o outro para lavar e ela tá legal levinha então nesses casos é o capacitor só que em alguns casos não é o capacitor porque quando a placa tenta aí e trava de volta então quer dizer que não é o capacitor é problema aqui ó nesta peça tá então você vai ter que trocar essa tampa aí inferior que você compra na loja de peças né troca essa tampa inferior que tem 10 para 3 parafusos chave 10 e troca ela é a catraca com bola e aquele pino de dentro da catraca com uma hora agora existe outra coisa que eu quero mostrar pra vocês que muitas vezes sua máquina não bate tá essa vocês precisam guardar na mente muitas vezes a máquina bate é uma coisa rara mas já aconteceu pra nós muitas vezes que a gente trabalha 35 anos com isso então sabe do que pode acontecer muitas vezes sua máquina enche de água começa até transbordar até derrama mas não bate vou mostrar para vocês aqui tem uma peça chamada almofada essa aqui ó esse cantinho esse quadrinho que chama-se almofada tá meio apertado aqui para mostrar mas tô conseguindo tá deixa eu deixar bem menor a imagem ó aqui vem a mangueirinha do nível de água do preço tá gente tô dentro da máquina aqui para mostrar para vocês tá agora valoriza aí tá toca lá em valeu demais ajuda o canal ou então faz aquele pique de contribuição aí para quem quer ajudar mesmo porque está difícil a coisa aqui gente mas tudo bem Deus proverá agora e se vocês quer me ajudar agora avisa que se quer me ajudar o cara que eu mando o número do piques você manda contribuição qualquer valor vai me ajudar muito tá pessoal difícil essas coisas aqui para mim hoje em dia hoje principalmente os últimos dias situação só Deus na causa bom vamos lá essa peça aqui é almofada 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 fala você quiser e nela vai essa mangueirinha que é a mangueirinha do preço o status vai lá em cima pressustado que é nível de água tem um biquinho aqui ó ó o biquinho ela vai nesse biquinho aqui ó tá só que o que que acontece tem vezes que a sua máquina enche de água derrama por cima e não bate aí você vai lá e olha 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 essa mangueirinha tudo não tá furada testa tudo quanto é coisa tá tudo certo porque não bate aí vem uma coisa que aconteceu poucas vezes que eu falei que é raro acontecer isso mas não esqueça que acontece tá vou mostrar com algum outro objeto aqui que não tem perigo de quebrar que é um plástico aí você vai precisar vir aqui ó e tirar essa mangueirinha do nível com a máquina cheia de água máquina em pé a máquina em pé muitas máquinas abri atrás caso dessa aqui abre atrás aqui o eletrolux 15 kg ela abre a tampa de trás se abre a tampa tem acesso direto nessa mangueirinha aqui ó bem pertinho tá aí o que que você vai fazer você vai pegar vai tirar sua mangueirinha vai ver se espirra água que se vaza para cima um monte tem que esguichar quando a máquina tá cheia se não acontecer isso gente se a máquina não esguichava para cima na hora que você tira essa mangueirinha ali e você não vê não vê esse biquinho aqui jogando um monte de água para cima igual uma tostinha para cima até aqui assim ó espirrando então pega um arame e vem aqui no biquinho da almofada tira mangueirinha com arame enfia aqui bastante vezes até no fundo enfia puxa tira até começar a espirrar água aqui se não espirrar água aqui tá entupido então vai enfiando aqui bastante vezes tá e você pode também tirar a mangueirinha lá em cima colocar no bico aqui ó tá ó colocou no bico agora vai lá em cima tira a ponta de cima do nível de água e assopra de lá para cá faz aquele barulhão dentro da máquina tá o ar que você soprar vai sair dentro da máquina então a sua máquina vai desentupir isso aqui porque quando essa essa coisinha aqui entope como um pedacinho de espuma de colchão que fica nas cobertas ou então alguns pelos de cobertor coisa assim acontece exatamente isso entope aqui não sai água e também não joga o ar para cima você vai ter que vir aqui se a máquina encher de água e não bater de jeito nenhum até derramar por cima transbordar vem aqui tira essa mangueirinha tira e vê se espirra aqui se não já espirrando cutuca bastante com o arame aqui ó tá eu falo cutuca não sei como é que se faz como é que se fala mete um fio aí um aramezinho aqui dentro até aqui dentro aqui embaixo é o bastante de vezes puxa e empurra com a máquina cheia de água em pé se não resolveu se você não sai à vontade que ainda tá ela vai sair nos primeiros cutuca já vai sair mas se você vê que tá difícil e que ela permanece meio entupida então só pela de cima para baixo pega uma mangueirinha limpa tá limpa bem a ponta mangueira para não pegar um coisa de rato letras pirose uma coisa na máquina e máquina né às vezes entra alguma coisa né às vezes não tem na sua casa mas depende de onde você comprou já veio um ratinho dentro tem que ter cuidado e se é só para cima vai sair brum 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 a máquina é as borbolha né certo em volta da você assoprando vai ouvir o barulho lá dentro aí então o ar entra e leva a sujeira para dentro daí ela espalha dentro da máquina vai ficar limpo aqui certo depois a bomba se encarrega de ficar fora a sujeira aí sua máquina vai passar a bater isso acontece com uma máquina não bate de jeito nenhum aí tem que olhar essa mangueira não tá com algum problema ou furada ou entupida se tiver um pequeno furo nessa mangueira em qualquer lugar um ratinho deu mordida basta um roedor da mordidinha faz um pequeno furo então a máquina enche de água mas não consegue bater a gente e às vezes acaba até transbordando então vocês conhecem essa peça chama de almofada chama de câmera chama de almofada esse é um dos motivos que a máquina não bate não lava sua roupa certo estão vendo lá dentro como é lindo lá dentro da máquina né muita gente conhece a máquina por fora por dentro não sabe de nada então a gente tá aqui para ensinar para ajudar para dar as dicas certo entendido então agora vamos sair lá vamos voltar para cá e vamos falar de outros detalhes a pessoa outro detalhe então vocês entenderam porque a máquina muitas vezes não bate porque muitas vezes bate só para um lado e porque muitas vezes ela enche transborda e não bate para lado nenhum é o caso da mangueirinha porque tá entupida aquela câmera ali né que nós chamamos aqui de câmera de ar outro chamo de almofada então tudo bem cada um tem um jeitinho de falar mas boa sorte galera agora nós estamos sabendo que vai vir chuva começou a trovejar vocês devem tá ouvindo e a gente tá encerrando aqui o nosso vídeo já começou a chover já vai começar o barulhão de água aí a gente tá aí cansado abatido né passamos por uma noite aí triste no velório da minha mãe que faleceu que deus levou a gente tá buscando coragem para trabalhar mas se deus quiser a gente vai vencer né gente a gente vai vencer em nome de jesus e vai vencer e quero pedir para vocês aí que compartilhe os meus vídeos se inscreva no canal e ainda quero pedir mais uma coisa se você quer ajudar eu dar uma força para mim agora e vocês toca lá em valeu demais e ajude o canal pode ajudar com dois reais cinco reais dez reais cinquenta reais toca em valeu demais vai aparecer as opções para você ajudar o canal e se você quiser fazer um pique de qualquer valor para me ajudar eu agradeço de coração neste momento muito obrigado por tudo que vocês podem fazer para a gente aí e fiquem na paz e que deus abençoe a todos vocês né e nós vamos encerrar o nosso vídeo valeu pessoal agora começou a chuva não é ruim ficar gravando né muito barulho de água muita coisa mas rapidamente quer dizer para vocês mais mais vale para nós poder mostrar um pequeno vídeo para vocês com alguma resposta porque a gente tem respostas verdadeiras do que gravar um vídeo longo e talvez vários vídeos que não mostrar direito editar tudo para não mostrar a verdade então a gente prefere mostrar passo a passo e vocês vão entender melhor tá bom muito obrigado um abraço a todos e até o próximo vídeo fiquem com deus e boa sorte se inscreve no canal e compartilha tchau